Breno Perrucho, Gabi Cervantes e Peter Jordan. O que eles têm em comum, além de muito dinheiro na conta? Uma conta no YouTube. Se bem que o Peter Jordan não tem uma conta, mas sim várias. Se perguntarem para esses milionários o seguinte, se vocês tivessem que começar do zero, o que vocês fariam para ficar ricos? A resposta unânime de todos eles seria... Criar uma conta no YouTube e gerar conteúdo. Vocês já ouviram falar na frase que quem tem conteúdo é rei? O conteúdo é o fator que faz as regras deste jogo milionário no YouTube. E se você entender isso que vai ver neste vídeo, também poderá ter um lugar ao sol aqui dentro da plataforma. Se você está assistindo a este conteúdo, é porque você encontrou nas pesquisas do YouTube ou o algoritmo te recomendou este vídeo. Mas o fato é que se você está assistindo, é porque você aguarda uma resposta sobre o título ou capa que te trouxe uma informação que você deseja consumir. E neste caso, é para entender como é possível ficar rico com o YouTube. E é exatamente isso que você vai entender agora. Mas antes, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para me ajudar a continuar criando conteúdos de qualidade aqui para vocês, beleza? O primeiro fator que você precisa entender é que o YouTube é uma plataforma de pesquisas de vídeos. Existem duas formas do usuário poder encontrar vídeos de seu interesse, que é por meio das recomendações do YouTube ou por meio das pesquisas pelo assunto que ele deseja encontrar. Estes são os dois mecanismos principais que favorecem a popularidade dos canais, trazendo milhares de visualizações inscritos para os criadores de conteúdo. Existem três formas do dinheiro chegar até o criador de conteúdo. Por meio das monetizações dos anúncios do AdSense, ou seja, com as famosas propagandas que aparecem no início dos vídeos, por meio de vendas de produtos digitais como afiliados ou produtores de cursos de plataformas como Hotmart, Monetize, Eduz, Tiktok, Bripe, Qify, entre outras. E por meio de vídeos patrocinados, onde o criador de conteúdo utiliza seu conteúdo para promover para sua audiência uma marca ou produto de uma empresa que o contratou para divulgar. Mas o que vai fazer com que esse dinheiro tenha uma quantidade considerável para os tornarem ricos vai depender da quantidade de visualizações que seus vídeos poderão atingir e da qualidade do conteúdo publicado que o tornará uma autoridade para poder crescer dentro do YouTube. Mas o que fizeram esses youtubers ganharem muito dinheiro não foi o acaso e nem tão pouco a sorte, mas sim boas estratégias. Essas estratégias são um conjunto de ações que foram feitas a cada vídeo para que seu conteúdo pudesse ser encontrado nos buscadores do YouTube com um bom SEO, ganhar mais cliques com boas capas e conseguir mais retenção do público utilizando um bom roteiro com uma boa cópia e gatilhos mentais. Esse conjunto de ações foram atraindo cada vez mais pessoas que se interessavam pelo assunto do seu nicho, aumentando as visualizações dos seus vídeos e ganhando cada vez mais inscritos engajados com o seu conteúdo. Quanto mais seus canais conseguiam um público engajado deixando likes, comentários e compartilhamentos, mais novas pessoas chegavam aos seus vídeos e cada vez mais forças de atração ia acontecendo devido a sua prova social, construindo o que podemos chamar de efeito manada. Com isso, começa então o processo de construção da autoridade. Então aparece o seguinte dilema. São as visualizações que determinam a sua autoridade ou a sua autoridade que determina o número de visualizações? A resposta poderia ser uma via de mão dupla onde ambos poderiam ser um meio para um determinado fim. Mas se analisarmos bem, ninguém começa com uma autoridade. E por isso, criar um canal no YouTube significa criar um processo que levará um tempo de gestação da sua autoridade. Postar vídeos com conteúdo de qualidade, com frequência de publicação, semanal, sempre criando vídeos que existem demanda de pesquisa, com boas capas e títulos chamativos, são os passos iniciais para a construção de um canal de sucesso aqui dentro do YouTube. Muitos canais erram em ficar tentando criar uma audiência para seus vídeos, quando na verdade o que importa é exatamente o contrário. Criar vídeos para uma audiência. Para todo nicho, ou seja, para qualquer segmento de conteúdo, existe uma audiência que tem interesse por determinado conteúdo. Basicamente, o que estes youtubers fizeram para enriquecer no YouTube foi conquistar a atenção da sua audiência e este é o ponto que você precisa entender. Então, a autoridade e confiança desenvolvida com a audiência faz com que a atenção que você tenha das pessoas possa te gerar dinheiro. Essa é a premissa do marketing digital. Então, anote isso que eu vou te dizer agora. O dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Depois que você conquistar a atenção da sua audiência, se tornará uma autoridade no seu nicho e poderá criar um ecossistema onde este público que consome o seu conteúdo passará a querer ter os mesmos resultados que você conquistou e será neste exato momento onde cada vez mais dinheiro começará a entrar na sua conta. E com a formação da sua autoridade, seu valor de mercado valoriza e mais empresas vão te procurar para publicidades enquanto a sua audiência estará pronta para comprar de você os produtos que você indicar, seja com links de afiliados ou com os produtos que você criou para vender para a sua audiência. O processo de enriquecimento começa a acontecer após você conseguir trabalhar o nível de consciência da sua audiência em relação aos produtos que você queira vender, mesmo que esses produtos sejam apenas os seus vídeos do YouTube. No caso do Breno Perrucho, Gaby Cervantes e Peter Jordan, eles já conquistaram a atenção das pessoas e a cada novo conteúdo trabalham o nível de consciência da sua audiência para que cada vez mais pessoas estejam prontas para comprar algo que queiram vender. Se você entendeu este processo e estiver disposto a percorrer o mesmo caminho, então o seu canal também precisará implementar essas estratégias no seu processo para conquistar a atenção da sua audiência, alinhar o nível de consciência do seu público que vai te enxergar como autoridade. E se vocês gostaram deste formato de vídeo, deixe o seu comentário, então deixe também aqui o seu like que é muito importante para mim e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer aqui no YouTube. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto